1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Só quem me vê pra só lembrar dates a gente Legion perdeu Só sabe até que assim é bom, que o cara se enlarece, e é feliz sem saber, pois é o seu fio. Porém, se eu te vi a sonhar, com alguém que se deseja me ver, só para não conseguir, eu te enlareço tudo, e me doido a proteger. Porém, se eu te vi a sonhar, com alguém que se deseja me ver, só para não conseguir, eu te enlareço tudo, e me doido a proteger, só para não conseguir, eu te enlareço tudo, e me doido a proteger, só para não conseguir, eu te enlareço tudo, e me doido a proteger. Não sei se é importante, mas é importante, mas não conseguir, eu te enlareço tudo, e me doido a proteger. Aplausos Ai, se quiser apontar, nunca se encontrou, saudade de todo o rei, que eu não acredito amar, eu não posso te dizer. E nem tudo que não sonhar, saudade do meu bebê, não dá, saudade do meu bebê, não dá. Ai, se quiser apontar, nunca se encontrou, saudade do meu bebê, não dá, 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 saudade do meu bebê. Ai, se quiser apontar, nunca se encontrou, saudade do meu bebê, não dá, saudade do meu bebê, não dá, saudade do meu bebê.